Fala galera, beleza? A aula passada a gente aprendeu a fazer essa ilustração e a pintar, né? E nessa aula a gente vai aprender a fazer sombra e luz pra esse desenho, pra ele ficar ainda mais E vai entender porque que a gente separou tantas camadas aqui pra pintar as coisas Você pode fazer em uma só, mas agora você vai saber porque que eu fiz isso dessa forma Vamos começar com a pele Cria uma camada nova Entre uma e outra Você aperta o alt, segura o alt Aí vai aparecer esse símbolo Você clica, ele tem que ficar com essa seta pra baixo Pode chamar isso aqui de sombra Todos eles a gente vai chamar de sombra Você vai pegar o pincel e colocar no escuro, no preto, tá? Risca aqui no meio da cara dela mesmo E aí você, nessa camada de sombra E você vai colocar em sobrepor É pra ficar desta forma aqui Aí você pode apagar Aqui a gente vai ter que voltar a usar uma suavização aí Que você usou pra traçar o desenho, tá? E agora a gente vai imaginar que tem uma luz, né? Que vem daqui Vou arriscar uma luz no imaginário aqui Pera aí Luz É, vou botar essa luz Com a marinha Vou botar, sei lá, uma luz só pra representar Essa luz já veio daqui, ó Vai tá fazendo isso daqui Nela, tá? Então a gente fica aí com a imaginação dessa luz aqui Pra você entender aonde que eu quero traçar a sombra Então tudo que for sombra A gente pode ir colocando Aqui vai ser luz, 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 luz Aqui vai ser um pouco de sombra Então volta o seu pincel pro preto Você vai ver que o que você arriscar só vai funcionar pra pele Por mais que eu risque aqui o copo, ó Não funciona Por quê? Porque eu só tô selecionando a camada da pele Então isso é muito interessante Na hora que você tiver Tendo que fazer, tipo, esses efeitos pra coisas específicas, né? E você não quer atingir outros Tô aqui, a minha sombra, ela tá só Nessa parte aqui mesmo Aí a gente pode criar uma camada nova Onde você vê que Dá pra melhorar, ó Chama de sombra, joga pra baixo Um alt, né? E coloca em Sobrepor Acho que pra esse vermelho Sobrepor vai ficar muito forte Vamos colocar em luz indireta Beleza, vamos fazer aqui da caneca Legal, a gente fez as sombras Agora a gente pode fazer o mesmo processo com a luz Só que a luz, ela vai ser pequenos traços Então pra luz E como a gente vai trabalhar com a cor branca A gente pode também fazer camada por camada Onde pode fazer uma coisa mais geral Nesse caso aqui eu vou fazer uma coisa mais geral Por conta do desenho O desenho, ele é um pouco mais simples, assim Aí a opacidade dele Eu vou jogar aqui Joga um 90 aqui A sombra é mais grossa e a luz é bem mais sutil Na verdade Dá um efeito meio plastificado, assim, né? Parece que virou uma coisa de plástico Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa luz Beleza Essa é uma luz mais direta, assim, né? A gente saiu desse desenho, né? Desse desenho que era um recorte de algum lugar Veio pra cá Usando a mesma grossura de traço E depois veio pra cá Você repara as fases, né? Se eu fosse, tipo assim, ser crítico comigo mesmo Pra saber, ah, o que eu posso melhorar? Eu diria que o que eu posso melhorar É o traço mais fino Nessas partes aqui do rosto De repente diminuir um Umzinho só Eu tava trabalhando com o número 4 Com 4 pixels Eu trabalhei ele aí com 3 Pra não ficar essa coisa tão marcante aqui do olho dela Sabe? Ficou bem puxado Mas o resto você vê que ficou legal O número 4 A mão ficou legal A caneca ficou legal Só ficou pesado aqui pro olho Pra orelha Pro olho, pra orelha Pro nariz Aí tem que fazer pra testar Pra ver como é que vai ficar No caso, essa aqui é a segunda aula de ilustração Falando um pouco de luz e sombra E também dando a possibilidade dessa de desenhar com o mouse Se você gostou, cara Deixa o seu gostei Se você quiser receber mais conteúdos como esse Considere se inscrever Aquele abraço, valeu